Gestação gemelar, 13 semanas Placenta anterior Feto A está cefálico Cabeça para baixo Feto B está pélvico Vocês tinham vontade de ter gêmeos? Foi uma surpresa, doutor Foi uma surpresa? Foi uma surpresa Esse aqui é D-D Dicoriônico de amniótico Então cada um está na sua bolsa, né? Mas dá para você ver o sexo de bebês nesse período, doutor Esse é um desafio para vocês Que vocês vão me ajudar aqui, hein? Ela está com 3 semanas e 3 dias, né? Isso Ela já fez alguns exames aqui na clínica Desde os 6 semanas você está acompanhando, né? Então ela já está Com 3 semanas e 3 dias Está bem datada Vamos ver se a gente consegue ver os sexos desse neném aqui Aqui o neném aqui Esse aqui é o feto A feto A Olha, está com a boca aberta Feto A 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 O feto B está aqui, mais para cima, o A aqui e o B aqui, um tricócio para o outro lado. Um está pélvico, o A está pélvico, quer dizer a cabeça está para cima, a bundinha está para baixo. Esse aqui é o feto A que está com a pélvica, a bundinha está em direção ao colo do útero. E esse aqui é o feto B, a cabeça está para baixo, esse está cefálico, está vendo ali? Opa, olha como mexe. Opa, olha lá. Aqui é o perfil do rosto. Esse aqui é o feto A que vai sair primeiro. E feto B, esse aqui. Eu estava lendo um comentário aqui, se você sentiu o NMG e de repente não sentiu mais, realmente é bom ir correndo para a emergência. E não sentir o NMG é um negócio muito significativo. Principalmente no finalzinho da gravidez, depois de 25 semanas, tem sempre que sentir o NMG. E cada vez mais forte. Não sentir o NMG realmente é preocupante. É melhor pecar pelo excesso nessa hora, ir lá e ver que está tudo bem, do que ficar em casa preocupado. Porque o NMG primeiro, ele tem que estar sempre se mexendo ali. Se de repente o NMG, ele não passa mal de repente, ele primeiro desmaia, então ele fica mais paradinho. Por isso que é importante, se você não sentir o NMG, aí tem que ir no pronto-socorro para ter certeza que o NMG está bem. Aqui está o feto A e o feto B. Ainda está com 13 semanas, está pequenininho, então a gente faz e a gente vê. Um está aqui bonitinho e o outro está aqui bonitinho. Depois o NMG cresce, aí fica aquela confusão bem mais difícil, né? Um pouco mais complicado as estruturas, detectar as estruturas. Vamos escutar o coração do NMG aqui. Feto A... Frequência nesse instante no feto A? 150 metros por minuto. Feto A, que é esse aqui, 150. Agora vamos para o feto B, que é esse aqui. Esse aqui é o feto B. 144 abratimentos. Aqui eu mostrando aqui ó... Membrana amniótica. Uma bolsa do feto A e a bolsa do feto B. E aqui terminando em Y, mostrando que é DD. Dicoleônico e diamniótico. Ali. Muito bem, vamos ver aqui o sexo do neném. Olha lá os dois... Os dois apartamentos e os dois neném, um de cada lado ali. Atenção, você que gosta de palpitar aqui em relação ao sexo do neném. Genitário na tela, feto A e feto B. Feto B... Nós temos o delay aqui da... Da internet. Atenção, atenção... É o primeiro filho? Sim. Sim, é a primeira gestação e ela já faz... Já vem de ninhada aqui, viu? Assim, né? Sexo feto A. Gatinha. Genitália do sexo do feto B. Gatinha. Duas meninas. Bem legalzinho, hein? Estação gemelar. Três semanas e três dias. Duas meninas. O papai já está buscando outro emprego. E com duas meninas agora a despesa vai aumentar realmente. E aí mamãe, emoção? Um pouquinho. Mamãe está as lágrimas aqui, hein? Abel pergunta, tem cara de gêmeos na família? Tem. Do seu lado ou do lado do pai? Do meu lado. Do lado da mãe tem sim gêmeos. É cara de um focinho do outro ou você não sabe dizer? Não sei dizer, doutor. Não sabe dizer, mas tem gêmeos, né? Tem. Tem gêmeos na família por parte da mãe aqui. Obrigado pela companhia pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.